Brasília agora, porque a CNI lançou hoje o Fórum Nacional da Mulher Empresária, justamente para apoiar estratégias que promovam o aumento da diversidade e a participação da liderança feminina no setor empresarial. João Pedro Melo já está na linha com a gente para contar mais. Diga, João Pedro, boa tarde para você. Oi, Fábio, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente ficou de olho nessa questão hoje de manhã, exatamente sobre a presença e a liderança feminina no setor industrial, questão que está sendo aí então bem aproveitada, explorada, se a gente pode dizer assim, pela Confederação Nacional da Indústria. Ao todo, são 30 executivas de diversos ramos, do governo federal ao comércio, formando grupo para avançar com a presença da mulher nesses setores. A presidente do Fórum é Mônica Monteiro, ela que também é diretora dos canais de TV Paga do Grupo Bandeirantes de Comunicação, a BandiPay TV. Para ela ter um espaço como esse, oferecido pela CNI, é de suma importância. A casa como a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, está abrindo para a gente estar conversando sobre as mulheres nos negócios, né? É muito importante, que é o primeiro passo que nós vamos estar fazendo para estar trazendo mais investimentos para as mulheres empresárias e nosso fórum tem um objetivo muito em exportar. A gente vai estar trazendo muitas mulheres de fora para poder conectar com os produtos brasileiros e levar muitas missões para estar levando produtos e serviços brasileiros lá para fora. Bom, além disso, ela também ressalta que a presença de mulheres é de extrema representatividade no fórum, né? E mostra exatamente a possibilidade de trazer o público feminino cada vez mais perto para esse ou cada vez mais perto desse setor. Vamos ouvir. Tem mulheres incríveis que estão aí, não só que estimulam outras mulheres, né? Mas principalmente para que a gente possa trazer mais empresas e conectar mais as nossas empresas com as empresas lá fora. Então, nosso fórum, na verdade, é criar esse ambiente, esse ambiente de debate e principalmente de negócios, né? Nossos fóruns são fóruns de negócios. Pois é, então, além da questão do empoderamento em âmbito nacional, o fórum vai auxiliar na atuação brasileira na Aliança Empresarial de Mulheres do BRICS, criada pelos chefes de Estado do Brasil, da Rússia, Índia, China e também África do Sul. Essa aqui é uma iniciativa lançada hoje, então, pela Confederação Nacional da Indústria aqui na capital do país. Volto com vocês, Fábio e Débora. Obrigado, João Pedro Melo. Valeu. Quatro horas.